Work all night and drink a rum Daylight come and be one more Stuck banana till the morning come Olá, meus amigos, queridos e nobres inscritos do canal Spooky Houses Cassombrades Tio Spooky aqui com mais uma segunda-feira Mais uma segunda-feira de conhecimento, de ensinamento De aprendizado e de puxão de orelhas, não é mesmo? No nosso queridíssimo Spooky Respondes de segunda-feira Eu separei aqui muitas perguntas, muitos questionamentos Muitas dúvidas, muito quero-quero Muita coisa Eu realmente assim me assustei, né? Porque aquele e-mail lá bombou Muita gente perguntando coisas, mas de novo Perguntando coisas sobre Ah, Tio Spooky, como é que eu sei que eu sou médio? Como é que eu sei que eu sou claro e evidente? E como é que eu sei que eu sou realmente um deus encarnado na Terra? Porque teve essa pergunta, tá? Deveria ganhar o troféu, mas eu poupei a pessoa É... Gente, assim, é... Eu tenho uma playlist chamada Mediunidade É só procurar no canal, né? Se tem uma playlist sobre o assunto que vocês têm dúvida É só assistir, tá? Então assim, explorem mais o meu conteúdo Assistam mais os meus vídeos Eu sei que são muitos, mas faz parte do aprendizado de vocês Da mesma maneira que ao longo de 25 anos Dentro da minha jornada espiritual Eu fui atrás de informação Porque vocês também não podem Façam Faz parte da vida Faz parte do conhecimento, do aprendizado Do crescimento pessoal Tanto a sua busca de quem é você no mundo espiritual Se é que vocês querem buscar isso Assim como buscar uma vida, família, riquezas Ou as coisas que vocês tanto ambicionam, tá? Simplesmente aceitem um caminho e vão Uma hora vocês podem parar No meio do caminho e falar Bom, cheguei aqui, o meu limite não quero mais Então assim Explorem mais o meu conteúdo Porque tem muita coisa legal pra vocês lá, tá? É... De novo, ainda tem pergunta falando Ah, tio Spook Eu sou médio, eu sou claro e evidente Me ajuda É... Por favor, encontre meu cachorro Encontre meu gato Encontre minha primo que sumiu Minha tia que sumiu Sei lá, meu tataravô que sumiu Ou sei lá Gente, vamos ter bom senso Vamos pisar um pouquinho no chão, tá bom? Eu não faço esse tipo de coisa Tudo que vocês precisam saber Encontre nos meus vídeos A gente já falou sobre ser GPS De objeto De animal Ou de gente Eu não sou GPS Eu não tô aqui pra ficar encontrando Pessoas desaparecidas Esse não é o meu trabalho Esse é o trabalho da polícia, tá? Eu não sobreponho o trabalho da polícia Eu estou bem abaixo do trabalho da polícia Porque isso é a lei brasileira, tá? Médiuns, clarividentes Ou psique Ou qualquer pessoa aí Que realmente acha que Pode fazer esse trabalho Está completamente enganado Tá? Pela lei brasileira Isto não pode ser utilizado É... Pra se sobrepor às técnicas policiais E da cadeia, tá bom? Pode ser que nos Estados Unidos funcione No Brasil Não é utilizado Então eu não utilizo E muitos médiuns Que já tentaram utilizar Essas técnicas Foram presos, tá? Se vocês pegarem O nomezinho De alguns que vocês gostam E jogar No Google Vocês vão ver A prisão de um deles E feio Com algema e tudo Tá? É isso que eu sempre falo Então vamos tomar cuidado Com o que vocês pedem As pessoas Porque Vamos Ter bom senso Mas vamos O que interessa Tio Sprook Já enrolou Tá bom Marcele Floriano Gameiro Olá Rodrigo Dani Université Meu nome é Marcele E acompanho o canal Há algum tempo Tenho absorvido o máximo Que posso Deu seus maravilhosos Vídeos E playlists E tenho uma pergunta Rodrigues Você sempre explica Sobre a hierarquia Do mundo espiritual Onde a ordem É espíritos Obsessores E bestiais Mas você nunca falou Sobre Quem vai além Do reino dos bestiais O que está acima deles Existe alguma coisa? Estou muito curiosa Exatamente Marcele É Muita gente Já morreu Pela sua curiosidade Então vamos evitar A curiosidade Você deve ser nova No canal Há muito tempo atrás Eu comecei A Falar um pouco Sobre Não são reinos Não vamos colocar reino O reino O reino não existe Parece que assim Parece que tem um trono De as pessoas esperando Ou a hierarquia Essas coisas É um grau de evolução Assim como existe A evolução dos seres humanos Também existe Uma regressão Dentro do mundo espiritual Por que regressão? Quando a gente fala Que existe uma evolução Significa que o ser humano Quando falece Ele volta Até Deus Passa por um processo De reencarnação E no processo De reencarnação Ele vai voltar Com uma consciência Mais elevada Beleza Isto é evolução Dentro do mundo espiritual A regressão Do mundo espiritual Não é regressão De achar vidas passadas Não é mesmo? A regressão É voltar Com consciências Inferiores Isto é possível? Sim É possível Existem pessoas Por exemplo Que se comportam Como animais Na vida Eles voltam Como animais Pode voltar? Sim Pode Existem pessoas Que não aprendem nada Simplesmente São pessoas Que estão aí Para causar danos Morte Destruição E essas pessoas Elas ficam Abandonadas Entre aspas No mundo espiritual Porque elas vão ter O tempo delas De adquirir a consciência E elas vão se Transformando Em criaturas Com consciências Inferiores Então elas viram Vultos Vultos Não é vultos Vultos E aí viram Espíritos obsessores Dos espíritos obsessores Eles vão entrando Em outros universos Universos Significa que Em outros patamares De graus Inferiores De consciência Até se desligarem Completamente Se transformarem Em criaturas Bem pesadinhas E difíceis mesmo De controlá-las E Eu parei De mencionar Essas criaturas Por quê? Porque as crianças Atraem Essas energias Para elas Então, Marcele Eu já falei Em alguns vídeos Sobre isso De novo Acho que as pessoas Estão um pouco perdidas No meu canal Mesmo eu só parando Por playlists Elas ainda não Identificam Certos vídeos As crianças Do meu canal Elas têm uma Mentalidade Muito fértil Então na hora Que eu coloco Um vídeo Falando sobre Criaturas que elas Nunca viram O que elas vão fazer? Eu vou chamar Tio Spook Porque eu estou curioso E aí elas começam A atrair Quando eu comecei A mencionar Alguns termos As crianças Do meu canal Começaram a falar Ai, tem um Embaixo da minha cama Tem um dentro do armário Eu tenho certeza Que tem um Atrás de mim Eu sei que tem Uma criatura desse tipo Me perseguindo E não era verdade É delírio São coisas Da mente De crianças Que criam Amigos invisíveis Ou atraem Essas melecas Para dentro Da casa delas Mas elas não sabem Que elas estão vendo Às vezes nem são Essas melecas São outras Mas eu parei de falar E eu não vou mais Falar deles em vídeo Então assim Eu não quero Jovens Atraindo melecas Para a casa deles E eu não quero Pessoas Dizendo que eu estou Botando caraminholas Na cabeça das pessoas Porque Elas simplesmente Não conseguem vê-los Então elas acham Que não existe Então É aquele velho ditado E eu acredito Nas bruxas Só não sei Se elas existem Ou não Mas eu acredito Então tome muito cuidado Com as coisas Lucas Morira Oliveira Essa pergunta aqui Eu fiquei Separando Em dois Poucos respondes E nunca foi colocada Porque Eu sempre falava demais E agora eu separei Entre as primeiras Tá Lucas Olá Gostaria de saber Se Esu É fraco Perto dos Obsessores E outras criaturas Se o Esu e a Pomba Gira Realmente conseguem Nos livrar Dessas criaturas Lucas Vamos entender Muitas coisas Tá E isso aqui Cabe para todos Do meu canal O ser humano Tem uma coisa Chamada Livre arbítrio Tá Ok O que é Livre arbítrio Significa que Você é responsável Pelo seu corpo Pelo seu corpo emocional Pelo seu corpo mental E que você tem A capacidade De discernir Entre o que você acha Que é certo O que você acha Que é errado A sociedade Te impõe regras Essas regras São pré-estabelecidas Por leis Por condutas Por moral Que são estabelecidas Em cada país Que você vai Ok Nos Estados Unidos Cada estado Tem uma lei Para vocês terem uma ideia Na Europa Você tem Cada país Com as suas regras Com as suas leis E no Oriente Então é pior ainda Tá Tem lugares no Oriente Que você não pode Mostrar a sola do sapato Que você é apedrejado Então assim No Brasil Nós temos as nossas leis Você não pode Sair por aí Com uma arma E disparar Nas pessoas Por mais que Muitas pessoas Tenham vontade De fazer isso Você não pode fazer Porque se você fizer Você vai preso Ok Então assim Existe uma coisa Chamada Livre arbítrio Se você quiser fazer Você vai fazer Mas você vai estar Sobre leis E se você for pego Você vai pagar Pelo crime que você cometeu Ah ok Entendi No mundo espiritual É a mesma coisa Se você fuma Bebe Usa drogas Você acha que Qualquer criatura Do mundo espiritual Vai querer te salvar Não Por quê? Porque você se destrói Você está aceitando Consumir drogas Você está aceitando Denegrir o seu corpo A sua mente Em pró A algo Prazeroso A você Você não quer Se desapegar disso Mas você quer Limpar O seu rabo Falando português Bem claro Para que você Não tenha problemas No mundo espiritual Ou seja É a mesma coisa Que você cometer Um crime E falar para todo mundo Ah foi ele que pediu Eu matei o cara Estou saindo ileso Beleza gente Beleza Tranquilo Estou indo para casa Você vai pagar Essa é a lei do karma Se você faz algo errado A você Não existe ninguém Que vai te salvar Você está fazendo algo errado E você vai pagar o preço Por isso Aqui se faz Aqui se paga Você fumando Bebendo Usando drogas Você prejudica o seu corpo De energia Prejudica os seus órgãos E aí dá a entrada Entre aspas Ou seja Permite com que criaturas ruins Obsessores Qualquer coisa ruim Do mundo espiritual Vem atrás de você Atraído pela sua energia Pela baixa energia Que você possui Pela falta realmente De bom senso Por usar drogas Sabendo que aquilo É uma droga Ela tem uma energia Que atrai obsessores Do mundo espiritual E você ainda acha Que um Exu Ou qualquer criatura Do mundo espiritual Vai te poupar E te libertar Das melecas Que você faz Ou seja Limpa minha barra Exu Que eu vou continuar Prevaricando Fazendo minhas melecas Fazendo minhas coisas ruins Então é assim Lucas Se você continua Fazendo meleca Ninguém vai botar A mão no fogo Por você Se você realmente Fez muita coisa errada Chega para uma pessoa E fala Olha Eu fiz muita coisa errada Eu preciso de ajuda Eu não quero mais fazer isso Por favor Me ajude E você está Num momento Melhor da sua vida Em termos de consciência Falando Eu quero me desapegar Das drogas Eu preciso de ajuda Você vai até Um centro espírita E vai Buscar Uma ajuda Numa clínica De reabilitação Para tratar O seu corpo físico O seu corpo emocional O seu corpo mental E o seu corpo espiritual Você vai buscar A ajuda Num centro espírita Ou com um terapeuta Ou com alguém Realmente capaz De poder retirar As melecas Do seu corpo de energia Sejam as formas Pensamento O lodo Que fica nos seus pontos De energia E os obsessores Que ficam te perseguindo Ou seja É um trabalho conjunto Não é só Exu Que vai fazer isso Existem outras energias Sobre Exu E Pombagira A gente já falou em vídeo Existem frequências No mundo espiritual Exu Pombagira E Essas figuras Essas alegorias De Umbanda Quimbanda Candomblé Ou usadas em centro espírita Eles possuem frequências Diferentes De novo Independente disso Se você não for realmente Uma pessoa Que está apta A receber ajuda Você não vai receber ajuda Eles não vão mudar A sua vida Você é que tem que fazer Cada frequência Dessas figuras Dessas alegorias Vai conseguir te ajudar Em algum aspecto Mas Todos eles De baixa frequência Não tem tanta força Assim Quanto você acredita Que tem De novo Vai depender muito Da sua capacidade De poder sair De uma situação De aceitar Realmente A sua saída Dessa situação E aprender Com seus erros E mesmo assim Não é sempre Que você consegue Tá Existe o livre-arbítrio Entre o mundo espiritual Também Caroline Moura Boa tarde Teu Spooky Meu nome é Caroline E tenho uma dúvida Uma amiga minha Me chamou Para conhecer Uma religião Chamada Magia Divina E quero saber Se você conhece Essa religião Se teria alguma coisa Para falar sobre Se agrega Ou se é só Mas uma falsa verdade Falsa verdade É interessante Fiquei com dúvidas Estava pesquisando Mas ainda é incerto E queria sua aprovação Sobre isso Pois acredito que você Acredito em você E te vejo como um símbolo De sabedoria espiritual Não sou um símbolo De sabedoria espiritual Ela falou Que é uma religião De magos Para equilibrar O Chacaraz Chacaraz É um lugar Tipo um sítio afastado Não é assim Que se escreve Chacaraz Do corpo E que você Entra em uma mandala E toma um passe Para o equilíbrio espiritual Caroline Eu vou te explicar O que é Eu vi que você Me mandou um anexo É assim A magia divina Ela foi Ela foi A magia divina Que eu conheço Ela foi constituída Por Rubens Saraceni Tá Muita gente criticou O trabalho de Rubens Saraceni E muita gente E tornou-se adepto Ao Rubens Rubens faleceu Ele foi um cara Que é Criou Um lado Místico Da Umbanda Utilizando as figuras Da Umbanda De uma maneira Completamente diferente A Umbanda Tradicional Que a gente conhece Que são os pontos Onde você vai No centro De Umbanda Você tem lá As sete linhas Você vê As sete linhas Trabalhando Você toma o passe Você incorpora Espíritos Que utilizam Essas sete linhas Para poder Fazer o seu processo De evolução kármica Na terra Mas Rubens Foi além Eu digo além Porque ele Complexou A Umbanda Tá Muita gente de novo Ama ou odeia o Rubens Eu li alguns livros Do Rubens Eu achei interessantíssimo Mas Não era A minha vibe Tá O Rubens Ele acredita Em quatorze Linhas Para você ter Uma ideia Da complexidade Ah Então tem mais Orixás Não Ele trabalha Polaridades Então você tem Sete linhas Dessas sete linhas Você tem positivo E negativo É como se fosse Oxum Oxumaré Você tem Várias polaridades De sei lá Masculino e feminino Dentro de uma linha E frequências Que você pode trabalhar Então Dentro disso Ele cria Uma coisa chamada Magia Divina Ou seja Eu estou Criando um lado Místico Da Umbanda Criando uma Estrutura Que se utiliza De uma coisa Chamada magia Tá Ah magia É um negócio de Harry Potter Ele pega a varinha Sai por aí Jogando perlimpimpim Nas pessoas Não A magia Significa conhecimento Sabedoria Então ele Ele vai aumentando Criando Uma complexidade Dentro da Umbanda Fazendo com que A Umbanda Torna-se Algo A mais Do que nós vemos Somente em um centro espírita É interessante Eu nunca Participei De uma gíria Do Rubens Eu sei que ele teve um templo Que era em Santo Amaro Que tinha mais ou menos Sei lá Mil médiuns Que trabalhavam Incorporados Era algo surreal Então ele criou Um império Dentro do que seria A magia divina Funciona De novo Eu não conheço A magia divina Do Rubens Mas algumas coisas Eu testei E funcionou Tá De novo Algumas coisas Não tudo Algumas coisas E funcionou Tá E eu dei a minha credibilidade Ao Rubens E aí eu fui comprando os livros E verificando O que realmente significava Tá Tem livros interessantes Tem Eu indico Nenhum Por que tio Spook Que preconceito Não Porque eles são complexos Não adianta Comprar um livro do Rubens Sem você saber o que é umbanda Você vai Gastar dinheiro Para uma coisa Que você vai deixar na prateleira E nunca vai usar Você tem que entender O que é umbanda Os fundamentos da umbanda Como surgiu umbanda Todo o processo da umbanda Para daí sim Abrir um livro Dele e falar Ok Agora eu vou ler devagar Porque Ele parte do princípio Que você já sabe Alguma coisa Tá Então Eu não recomendo Mas é uma outra escola Acho que vale a pena Para aqueles que já Trabalham na umbanda Verificar O que ele quer dizer Se vocês realmente Quiserem comprovar ou não É outra história Conhecimento Não ocupa espaço Acho que vale muito a pena Aprender coisas novas Lucy C Meu nome é Lucy C Eu tenho 29 aninhos Sou do Rio Grande do Sul Gostei do seu canal E achei interessante Seus vídeos Estou acompanhando Há pouco tempo E curti Tenho dúvidas Em relação a playlist Mediunidades Aconteceu diversos casos Estranhos comigo Não consegui interpretá-los Procurei livros E a maioria Não encontrei respostas Lucy assim A sua pergunta Era gigantesca E eu dei uma Enxugada Por quê? Porque você me pergunta E dá a resposta Você dá a sua impressão Então assim Eu tirei a sua impressão Que você está me perguntando Tá Então primeira pergunta Como é a energia De uma pessoa doente Ou enferma? Fica esfrequecida? É possível a pessoa doente Extrair energias De uma pessoa saudável? Lucy Se a pessoa está doente Significa que ela não tem Energia capaz de curá-la Tá Eu vou te dar um exemplo Quando você se corta Cortou o seu dedinho Né Aquele famoso corte de papel Você corta o seu dedo Ele sangra Só que Dá uma semana Ele estanca E cura Então você tem um poder De cura intrínseco Ao seu corpo Concorda? É legal isso Meu Deus Sou Wolverine Né Você não é o Wolverine Se tomar um tiro Você está lascado Mas assim O seu corpo Ele tem um potencial De cura Para algumas enfermidades Tá Outras ainda não Se uma pessoa Está fraca Ela não tem O potencial de cura Porque ela está lutando Contra aquela doença Ok Ela está fraca Está doente Não consegue restabelecer Sua cura Significa que ela precisa De remédios Beleza Então Como fica a energia dela Não tem energia Não tem Ela está absolutamente Isenta de energia Se ela tivesse muita energia Ela se restabeleceria No seu devido tempo Cada um tem um tempo Para voltar a sua energia E para curar-se Ok? É possível a pessoa doente Extrair a energia De uma pessoa saudável Não Por quê? Porque vai parecer Que nós somos sanguessugas Não é mesmo? Se você está doente Vem um médico Te dar a mão Você se cura Não é mesmo? É tipo o cocum Você pula numa piscina De repente você está 100 anos mais jovem Não é assim que funciona O processo O processo Ele se dá Fisicamente E se dá Não espiritualmente Que as pessoas confundem Mas sim Energeticamente Você tem Os remédios Que vão curar A sua estrutura física Só que da mesma maneira Que o seu corpo Precisa de comida E precisa de remédios Para restabelecer Sua energia Você também Precisa de Uma energia Que será absorvida Pelos pontos de energia Para poder fazer Com que os órgãos Eles voltem a funcionar De uma maneira mais rápida Só que o erro está aí Eu tive um grande mestre Chinês Que ele falava o seguinte Você não pode tomar Um bom café Numa xícara suja Porque Você não está sentindo O gosto Você vai sentir o gosto Da energia Da sujeira Do café Não é mesmo? E você não vai apreciá-lo A mesma coisa Se dá com os pontos De energia Então a primeira coisa Antes de fazer O processo De um ser humano Absorver energia É retirar a energia Ruim dele E aí é outra escola Que eu não posso Ensinar a vocês Mas Espíritos são autorizados A tocar Nos encarnados Que Não sei sim porquê Como evitar que eles Continuem tocando Assim Vamos entender Certas coisas Ok Tem respostas Que são óbvias Vamos supor Você morreu Você está vagando por aí Você quer respostas Qual a primeira coisa Que você vai fazer É você observar As pessoas E entender Por que Que ninguém olha Para você A segunda É tentar Chegar perto Das pessoas Para chamar A atenção A terceira É você tocar Nas pessoas Para ver Se elas olham Para você Ou para ver Se você chama A atenção Das pessoas Existe alguém Que te dá permissão Disso? Não, né? Você está perdido Está vagando por aí Vamos ter um pouco De bom senso Então nessa questão Do bom senso É Você quer atenção Você precisa de atenção Você precisa se fazer Presente E isso você vai querer Tocar nas pessoas Pular na frente Gritar Sei lá Entendeu? Mas ninguém vai te ver São poucas pessoas Que vão conseguir te ver Comparado com 7 bilhões de pessoas Que nós temos no mundo Como evitar Que eles continuem tocando? Não tem nexo Você não consegue evitar Você vai colocar uma placa Escrito Não me toque Não tem Não existe isso Sobre objetos Que se movem Espíritos fazem Para chamar atenção Será? Acho que não Você passou Por uma situação Semelhante em casa Isso é bom ou ruim? Vamos lá Para aqueles que querem Saber as coisas Que eu passei Na minha infância Eu tenho uma playlist Chamada 50 bilhões de fatos Sobre a minha pessoa Assistam mais o meu canal Porque está tudo lá Tá? Se você me perguntar Se realmente Eu acredito Que espíritos movem Objetos Eu vou dizer Para você Que não Por quê? Eu trato pessoas Há mais de 15 anos Eu vou na casa Das pessoas Limpo a casa Das pessoas Eu tento sempre Comprovar a veracidade Na minha casa Eu vou te falar Aqui Talvez 0,1% Durante desses 15 anos Que eu entrei Na casa das pessoas Enfrentei os espíritos Espíritos entre aspas Vai Retirei as melecas Da casa das pessoas Eu não vi nada acontecendo Sabe? Talvez Uma porta Que se mexeu Sozinha Mas eu não sei Se foi o vento Estava longe E eu vi ela fechar Foi um espírito? Não Não posso te dar certeza Primeiro Que a câmera Não pegou Segundo Porque eu não vi Estava distraído Atendendo as pessoas E uma porta fechou Tá? Tudo bem Pode ser o vento? Pode É sempre assim A gente parte Do princípio De que é sempre Um espírito Que está movendo Talvez porque a gente Queira que um espírito Mova as coisas Ou queira acreditar Que um espírito Pode mover as coisas Ou queira acreditar Que um espírito Está do nosso lado Ali Eu falo para as pessoas Coloquem o pé no chão Eu lembro que teve um vídeo Que um canal Chegou para mim Esse canal Queria crescer Queria ter repercussão Era um cara Que filmou Um copo de mocotó Andando sobre um azulejo E mandou para mim Mandou para um monte De grupos aí Caça-fantasmas Eu não sou caça-fantasmas Mandou para uns grupos De caça-fantasmas E o caça-fantasmas Foi correndo Lá batendo a porta Do cara E disse que foi um espírito Qualquer dona de casa Eu digo dona de casa Porque historicamente As mulheres são As donas do lar Não é mesmo? O homem é só aquele cara Que diz sim senhora Não senhora Historicamente a mulher É a dona do lar As donas de casa Elas pegavam um copo Lavavam Enxaguavam E colocavam na pia Você que é dona de casa Você que é mulher Você que lava a louça Você que cuida da sua casa O que acontece Quando você coloca Um copo molhado Sobre a pia? Exatamente Ele desliza Foi o que o cara fez E aí o cara Manda para todo mundo Dizendo que foi um espírito E vai a um grupo De caça-fantasmas Lobotomizados E diz que foi um espírito E não foi É simplesmente Uma superfície lisa Com outra superfície lisa Onde a matéria vai deslizar Ponto Tem que ser Eu não sei Não precisa nem ser inteligente Para saber que aquilo É um fenômeno de física Mas as pessoas Querem acreditar Que são os fantasmas E eles acreditaram Realmente que aquilo Foi um fantasma Então assim Se eles acham Que foi um fantasma Deixa eles acreditarem Que foi Então eu falo para você Eu não acredito Que realmente Espíritos possam Realmente mover os objetos Eu vou fazer testes Aqui em casa Eu vou provocá-los Eu vou fazer Com que as coisas aconteçam E a gente vai ver Dentro da amostragem real Eu vou chamar Vultos Eu vou chamar obsessores Eu vou chamar Todo tipo de criatura Aqui em casa E a gente vai testar Tudo isso Ok? Vocês vão ver Junto comigo Vai ser a vela Vai ser Sai esse negócio De assoprar a vela Mover o objeto Vai ser tudo Tudo que vocês acharem Que realmente Eu ativo Porque eu quero essa comprovação A gente vai fazer Tá? E aí a gente vai tirar Essa dúvida De uma vez Por todas E a gente está falando Da minha casa Ou seja Duas câmeras gravando Eu longe Falando Move o objeto Vai lá Quer dizer A gente vai ter a comprovação Tá bom? Longe desses Ah, eu vi Eu não vi Ah, eu tenho certeza Que vi A gente vai fazer Tudo isso daí É normal sentir Mal estar No centro espírita E por que Para certas pessoas Isso acontece Como controlar A própria energia Do ambiente De novo Por que que você Se sentiria mal No centro espírita Vamos entender Se você está indo Num lugar Que possui Uma energia Diferente da sua Você vai se sentir mal Tem pessoas Por exemplo Que vão num bar Se sentem mal Tem pessoas Que vão numa balada Se sentem mal Tem pessoas Que nunca beberam Na vida Vão beber a primeira vez Podem se sentir mal Tem pessoas Que vão tomar refrigerante Se sentem mal O corpo não está Preparado para aquela energia Ou desconhece Aquela energia E isso significa Que ao desconhecer Aquela energia Ele vai ter uma resposta A resposta é Ou sai daqui Ou desmaia Logo de uma vez Centro espírita Possui uma energia Que é a energia De todos Que estão lá Para trabalhar Seja de umbanda De quembanda De candomblé Kardecista Eles estão lá Para atender Eles formam uma egrégora O conjunto De todos Aqueles médiuns Aptos Ou não Para atenderem As pessoas Muito bem Você chega lá Você vai se deparar Com um conjunto De energias Que o seu corpo Não está Preparado Para absorver Você vai tomar um baque E você vai passar mal Tem pessoas Que acabam saindo de lá Com dor de cabeça Com enjoo Com dores musculares Isso significa Que o centro É uma porcaria Às vezes não Isso significa Que você É que está Uma porcaria Que você Não está apto A receber aquela energia Entendeu Então É Pode ser Que o centro Seja ruim Tem Tem centros Que são ruins Tá bom Mas Geralmente Nosso corpo Não está preparado Ou não foi condicionado Para aquilo Somos marinhas De primeira viagem Em alguns lugares E a gente bate na porta Falando Me ajuda Quando vai ver A gente sai passando mal Porque a gente Não está preparado E como controlar A própria energia No ambiente Isso daí Eu falo para você Lucy Assim Sabe qual é a melhor Resposta Para você Em todas essas perguntas É botar uma mochila Nas costas E ir atrás De suas respostas Você é uma pessoa Que aparentemente Vai ter sempre Pergunta Sobre pergunta Da pergunta Mais pergunta Para pergunta Daquela pergunta Que você fez no começo A melhor coisa Que você tem que fazer Chama-se Pesquisa de campo Tá Bota sua mochila Nas costas E vai conhecer Vai vivenciar Vai documentar Vai aprender Não adianta Não é só pegar um livro E ler E dizer Agora eu sei tudo Sobre o assunto Porque você não tem Experiência Você não tem vivência Pode levar uma vida Pode Mas pelo menos Você vai ter Sei lá 60, 70% Das suas perguntas Respondidas Não adianta São perguntas De pergunta Da pergunta Da pergunta Para pergunta De um cara Que tem vivência Vai viver Esse é o conselho Que eu te dou Você ainda me disse Que é católica Não praticante Está apenas conhecendo Outras religiões E experiências De outras pessoas E também tentando Encontrar o meu eu Com certeza Respeitando todas as crenças Para você encontrar O seu eu Você tem que bater Na porta de cada eu Do outro Vai no centro de espírita Seja kardecista Vai no centro espírita De umbanda Vai no centro espírita De quimbanda Candomblé Vai no budismo Vai no judaísmo Dá a cara para bater Vai aprender Ninguém vai arrancar O teu braço Ninguém vai arrancar A tua perna As pessoas O máximo que você pode Encontrar é Não vou te ensinar Mais do que isso E aí você vai Atrás de perguntas Vai atrás de respostas Vai atrás de situações Que outros Talvez possam te ensinar Fica a dica Tá bom? Paulo Roberto Olá Sou Paulo Roberto Seu antigo paciente Gostaria de saber Se existem planetas Com dimensões Exemplo 3, 4 e 5 Quando uma pessoa Morre e reencarna Ela vai para determinada Dimensão A depender de como Ela foi nessa vida Mas que não Passaríamos de uma Determinada dimensão Espero que entenda Minha pergunta Agradeço Desde já Por tudo que Aprendi com você Abraços Então Paulo Roberto Eu não conheço Nenhuma outra dimensão Tá? Assim Vamos lá Estou indo para a dimensão Do planeta ômega Não Eu acho que a gente Tem que colocar o pé no chão E se preocupar Com o nosso planeta Com o nosso dia a dia Com as nossas coisas Ou como o Dalai Lama Uma vez disse Cara, se preocupa Com o teu quarteirão Porque se cada ser humano Se preocupar Com o seu quarteirão A gente vai ter Um planeta maravilhoso Pela frente E ninguém tá preocupado Com o seu próprio quarteirão A gente tá preocupado Sempre com alguma coisa Do futuro Alienígenas Como a Terra vai acabar Vai ter Zumbination A gente vai ter aí Sei lá Os Walking dread da vida Não é? Os jamaicanos invadindo o mundo Walking dread é ótimo Mas A gente vai estar preocupado Com muitas outras coisas Menos Com o que importa Que é com o nosso dia a dia Com a nossa vida Com o nosso presente Se existem outras dimensões ou não Eu não tenho a menor ideia Eu nunca pesquisei Esse tipo de coisa Porque a gente tem que se preocupar Com o que afeta A nossa vida Outras dimensões Estão lá, cara A gente tá preocupado aqui Com o nosso dia a dia Sobre a questão de planetas Reencarnar em outros planetas E tudo mais Eu até acredito que sim Tá? Eu acho que existe Uma troca de consciência O que é isso? Existem pessoas Que foram muito especiais No planeta Terra Seja um Tesla Um Albert Einstein Um Tchaikovsky Um Mozart Sei lá Os caras que eram gênios E que colocaram o ser humano Em patamares sempre elevados Ou seja Nos colocaram Num outro nível De aprendizado E levando todo mundo junto Ou seja Vem um Albert Einstein E o cara cria uma fórmula Cria um conceito Cria um novo horizonte Pra gente E todo mundo Aceita essa fórmula E vamos entender O que o Einstein quis dizer E vamos colocar Essa fórmula Essa teoria Numa parte aplicável Veio Tesla E Tesla Colocou a gente Num outro patamar Completamente diferente De termos de De gênio mesmo Tá? E o cara Levar todo mundo junto Então eu acho Que existe sim Uma troca Entre outros planetas Onde talvez Aconteça de Seres Reencarnarem Nosso planeta Como seres humanos Normais Ou seja De pele e osso Normal Só que com uma consciência Mais elevada Cada vez Cada vez Mais E isso agrega valor E isso faz com que Todo sistema Ele vá buscar Sempre Um caminhado novo Talvez Quem sabe Deus Ou a consciência divina A consciência superior Pensou numa coisa dessa Falou Cara Pode ser uma sacada interessante Para melhorar a terra Vou colocar um cabeçudinho Aqui de Marte Quem sabe Ele me dá um up Na galera Tá? Mas é um conceito Que eu acredito Se realmente Ele acontece ou não De novo A gente nunca vai saber Você não vai abrir a cabeça De uma pessoa E falar Hum Aqui tem um grey Que eu sei Não tem como né? Luan Moraes Olá Tio Spook Agradeço Desde já Atenção aos seus inscritos E ao todo O seu público Tenha uma dúvida Sobre mediunidade Logo na introdução Da playlist Sobre mediunidade O senhor aborda Que Somente pessoas Que já nasceram Com dons espirituais Em destaque A clara evidência Não é verdade São capazes De conseguir realmente Ver, sentir Ouvir entidades Estou quase terminando Seus vídeos E faltam somente Alguns Para aprofundar Mais a minha espiritualidade E por enquanto Uma das minhas Várias dúvidas Não foi esclarecida E eu acho Que eu falei Isso em vídeo Como você disse Somente pessoas Nascidas Com a consciência Desenvolvida Toma muito cuidado Com tudo isso Eu recomendo Vocês assistirem Não somente uma Mas dez vezes Os vídeos Tá? Mesmo não sendo Premeditado Para possuir Dons mediúnicos Eu posso desenvolver Então, tá vendo? Você já tem conceitos errados Dons mediúnicos Eu posso desenvolver Dons ou não é possível? Aí, tá vendo? Vou explicar de novo Luan Vamos entender Muita coisa Até existe Teve um cara Que chegou no box E veio me afrontar Não, porque todo mundo É médio Aí, tá escrito No livro de Allan Kardec Que as pessoas Que são sensíveis São sensíveis Às energias espirituais Podem tornar-se Médiuns Isso Tá escrito No livro de Allan Kardec Que as pessoas Têm preguiça De ler Tá? Vamos lá Algumas pessoas Não são todas Nascem com sensibilidade Sensibilidade Tá? Algumas Não todas Tem gente que fala Que todo mundo É sensível Mentira Tá? Eu conheço pessoas Que não tem sensibilidade Sensibilidade Nenhuma Pra energias Pra nada Nada Simplesmente Estão ligadas À matéria Devotadas à matéria E não vão Passar por isso Tá? Não querem Aprender Não querem Entender Estão ligadas A sua mente A isso Ponto É um direito Delas Tá? De novo Se o mundo espiritual Realmente fosse tão aberto Assim Todo mundo já tava vendo Passava um espírito Boa noite Tudo bem? Como vai? Tem pizza? Tem água? Quer um suquinho? Fanta laranja Quer? Não é assim Entendeu? Então as pessoas Têm a sensibilidade Algumas pessoas Nascem com uma sensibilidade Mais aguçada Outras menos aguçada E outras Estão nem aí Pra sensibilidade O que também tem razão Com o passar dos anos Você vai olhar Pra essa sensibilidade E você vai falar Cara Eu não quero isso aqui pra mim E você vai guardar no bolso Não vou usar Beleza? Eu quero fazer uma faculdade Eu quero me casar Quero ter filhos Quero me dedicar ao meu trabalho Eu quero ter uma vida normal Quero fazer cocô, xixi Quero ter uma vida Absolutamente mundana Beleza? Ninguém é obrigado A desenvolver Ninguém Ninguém vai escutar Uma voz divina Dizendo Você É Você aí Você tem que desenvolver A mediunidade Não quero Vó Não quero Vó Tá bom Chega pra mulher e fala Mulher Deus acabou de falar pra mim Que eu vou virar médium E ele falou que eu não Posso ter mais nada A não ser minha espiritualidade Então eu tô terminando Meu casamento Tá Não me processe Não peça impensão alimentícia Porque eu vou estar Enclausurado Fechado E estudando Pra me transformar Num grande médium Da humanidade Beijo Tchau Nós temos o direito De escolha Esse direito De escolha Ele é Intrínseco Seu Somente seu E está ligado Ao seu livre-arbítrio Muito bem Aqueles que nasceram Com uma sensibilidade maior E falam Tá O que que eu faço Com isso Aí Hoje em dia Não é mesmo As pessoas abrem o Google Mas em 1970 Não Eu nasci em 1975 Nós não tínhamos Google Tá Tem que avisar as crianças O Google é recente Tá Então a pessoa vai lá Hoje abre o Google Fala Tá O que que eu vou fazer com isso Quem é que pode me ensinar Bom Primeira coisa é Uma doutrina espírita Vou atrás de uma doutrina espírita Aí você vai atrás da doutrina espírita Você bate na porta lá Fala Bom Eu já tenho 18 aninhos Eu Sei que eu sou sensível a energias Porque ao longo da minha vida toda Eu tive experiências Que comprovaram a minha sensibilidade Mas não existe Vamos lá Não existe esse negócio de Não Porque na minha Ao longo dos meus 18 anos Eu fui psicografei cartas Eu fiz Leituras de tarot absurdas Eu realmente Não Você é simplesmente Uma pessoa sensitiva E mais nada Aí você chega lá no centro espírita Aos seus 18 anos Já maiorzinho de idade Já com a sua consciência Já sabendo o que você quer Você chega lá para o médium Médium do centro espírita E fala Eu gostaria de entender a sua doutrina E ver se eu posso me aplicar Aos seus conhecimentos Muito bem O médium vai abrir a porta Vai dizer Você está apto a ficar 5 anos No mínimo Aqui Aprendendo o que é o kardecismo Não Então você não é médium Se você falar Sim Aí você vai fazer escolinha Para desenvolver A palavra médium Para você Enquanto isso Você é só um sensitivo Mais nada Tem que explicar assim Porque todo mundo aqui Crianças de 12 anos Me mandam e-mails Dizendo que são médiums Aí você vai na escolinha Você senta a bunda na cadeira E você vai ter aula Todo sábado Sábado e domingo Você vai lá à noite Vai ver como é que é o passe Vai entender Vai escutar o evangelho Segundo o espiritismo Vai ficar ali realmente Apanhando dentro da doutrina De Allan Kardec Aprendendo o livro dos médiums O livro dos espíritos E tudo mais Beleza Depois disso Eles vão lhe colocar como médium Aí eles vão falar Você vai trabalhar na arte Passe magnético Ou desobsessão Ou você vai ser médium De incorporação E é eles Que vão determinar Não é você Ok? Então existe uma escolinha Para você aprender A clarividência Não é mediunidade A clarividência Não está intrinsecamente ligado A palavra mediunidade Ok? A clarividência É uma faculdade mental Na qual você vai desenvolver Ao longo de diversos estudos Baseados em doutrinas orientais Não existe uma clarividência ocidental A clarividência está ligada A práticas de meditação oriental A técnicas orientais Que são desconhecidas no Brasil E aí você vai pagar Para aprender com grandes mestres Lamas Grandes Radicíssimos Não, perdão Grandes Os Rashids Que são os orientais Os grandes mestres Radicíssimos São judeus Tá? Se bem que eles também Têm uma sensibilidade Para esse tipo de coisa Mas não importa Tá? Então você vai aprender Com os grandes mestres hindus E você vai sentar Sua bundinha lá Vai meditar durante horas Fritando Para desenvolver Percepções Realmente Que vão se transformar Numa clarividência Eu tenho o certificado internacional De higher clairvoyance E eu mostrei em vídeo Para vocês E eu tirei esse certificado Ao longo de 13 anos De estudos 13 anos Então assim Se preparem Coloquem a bundinha na cadeira Porque vocês vão ter que estudar Então vocês não são médiums Em nada Vocês são só pessoas Quiçá Sensitivos E mais nada Tá? Então Por favor Pelo amor de Deus Entendam De uma vez Por todas Ok? Martinha Maria 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 Martinha Maria Maria Martinha Boa tarde Rodrigo Maria Martinha 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 Sou espiritualista Tenho aprendizado Tenho aprendido muito Com você Assinto seus vídeos Todos os dias E agradeço a Deus Por sua existência Aqui na Terra Daqui a pouco O tio Spook vai embora Na mesma época Que estou vivendo Mas tenho uma dúvida Toda semana Acendo vela Para o meu anjo Da guarda Essa semana Eu desejei Sentí-lo Fiz a imposição De mãos Meu Deus Próximo Próximo Da vela Foi como Se eu estivesse Próximo A uma fogueira Tudo bem Eu fiz mesmo Processo Num determinado Ponto Do meu quarto Que intuitivamente Acredito Ter alguma energia Me observando Mas isso Não me passa Nenhum temor Minhas mãos Esquentaram também Te pergunto amigo O porquê desse aquecimento É algo ruim? Eu vou lhe responder De diversas maneiras Martinha Maria Maria Martinha Martinha Maria É o seguinte Primeira coisa Não façam Esse tipo de coisa Em casa Não façam Olha para mim Não façam Isso em casa Tá bom? Tudo que eu faço Na casa das pessoas É porque eu sei O que eu estou vendo Eu sei o que eu estou sentindo E eu pergunto Ao ser Que está na minha frente Se a pessoa pode Tomar a liberdade De senti-lo Só que eu pergunto Né? Então vocês não vão escutar Eu Olá meu nobre Amigo do mundo espiritual Posso eu tocar Em suas entranhas? Não Vocês não vão ver Tá? Então assim Não façam Esse tipo de coisa Em casa Eu tenho um vídeo Sobre velas Quando a gente acende Uma vela em casa A gente direciona Um pensamento Para essa energia Só que Da mesma maneira Que a gente acende Uma vela E dá um start Num pensamento Ou seja Direciona o pensamento Para algo Qualquer coisa Que está passando Ao redor Se aproxima Porque ele sente A vibração Do nosso pensamento E sente a vela Ele vem Então Martinha Maria Maria Martinha Você tocou Num obsessor Que está no seu quarto Você não tocou Em nenhum anjo Tá? Você tocou Num obsessor Por que isso? Por que isso? Porque geralmente O ser humano Não tem a percepção Que existem anjos Ao seu redor Ou seres divinos Ou seres Do mundo espiritual Que tem uma vibração Melhor Nós sentimos De um obsessor A questão De calor E esse é o quarto Eu não sei O que realmente Conseguiram detectar A presença De que existia Alguma coisa No lugar Mas não sabiam Aonde Mas realmente Tiveram a impressão Que tinha algo Dentro dos ambientes Depois que eu fiz A limpeza Tá? Então assim Eu sempre falo Vamos basear Sempre no worst case scenario No cenário mais errado Porque é o que Está acontecendo Flávio Silva Buenas Rodrigues Pouquei O meu nome é Flávio Eu sou de Portugal Então eu tenho que mudar Né? Gostaria de saber O que você sabe Sobre a invocação Das almas Existe forma De um médium Incorporar A alma De uma pessoa Encarnada Enquanto Ela está Em um processo De relaxamento Ou até mesmo Durante o sono O médium Incorpora o obsessor Dessa pessoa Falando com o sonho Dela Bom Bem Ó Bem Sem mais delongas Parabéns pelo seu canal E pelo ótimo Trabalho Obrigado Também Por desmistificar O mundo espiritual Esclarecer Os escritos Através do seu conhecimento E bons sustos A todos nós Flávio Não existe Nada Na sua pergunta Aqui Não tem coerência Quer dizer Como é que alguém Vai incorporar O meu espírito Encarnado Não tem como É ilógico É ilógico É ilógico Teria terra Teria terra De ninguém Imagina Hoje Vou para a balada Espera aí Tiro meu espírito Vou Pego Um Outro corpo Por aí E vou Atacar Não existe Isso Pelo amor De Deus É um processo Gradativo Buscar Buscar Conhecer Realmente O mundo espiritual A perda Dos medos E mesmo assim Depois disso Você pode chegar A falar Cara Eu não quero mais Incorporar Que é o que foi Aconteceu comigo Falei Eu não quero mais Brincar disso Tá Já deu Não quero mais Então eu pulei fora Falei Não curto muito Esse negócio Tá Mas Já deu 50 minutinhos De vídeo Eu acho que Chegamos a um ponto Factível aqui Não é mesmo Passou rápido Galera Últimos recados Prestem atenção Porque é importante Ok Vamos lá O vídeo não terminou Galera Pera aí Não desligue esse vídeo Tá É o seguinte Ainda tem muitas pessoas Cometendo erros E mandando coisas Que não deve Tá Vamos conversar sério Agora Pessoas que querem Tratamentos Ah Tio Spook Eu tenho uma doença Ótimo Tá Já sabe o que você quer Tio Spook Eu tenho um problema Tio Spook Eu preciso de ajuda A única ajuda Que eu ofereço É O processo De retirada Das energias ruins O tratamento Para a enfermidade Físicas Mental Emocional Alguns colocam Como espiritual O que seja Tá E o processo De limpeza de casa Não adianta Me pedir consulta Não adianta Pedir Conselho Porque eu não dou A única coisa A única coisa que eu ofereço A vocês É o processo De tratamento E o processo De limpeza de casa Tá É importante Vocês entenderem Não adianta Me mandar Ah Tio Spook Olha aí a foto Deu no cabeleireiro Tenho certeza que apareceu Alguma coisa atrás de mim Na cabeça Eu não vou assistir Eu vou ignorar Eu vou deletar De serviço Ok Não existe Esse negócio De Olha aí Olha analisa aí Não me interessa Tem muita gente E aconteceu recentemente Isso Que fica me mandando Vídeos para análise Tá Vídeos de análise Gente Eu tenho um vídeo Chamado analisar ou não Eis a questão Mas ninguém se importa Em assistir esse vídeo É o cúmulo Mas muita gente fica Analisa tal cara Analisa tal cara Analisa aqui de Boi Xexel Ítalo Renato Garcia Vai analisa 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 Eu não posso analisar Esses vídeos Porque existe um direito Autoral da pessoa Se eu pegar esse vídeo E fizer uma análise Eu vou ser punido Por um strike Por um processo judicial E eu não vou fazer isso Ok Se a pessoa não me der aval Não me der ok Eu não vou ter análise E não me adianta Também teve um Cara Para não falar Uma palavra feia Que chegou para mim E falou Toma esse vídeo e analisa Era não sei o que Mistérios do mundo Tal Eu não posso analisar Esses vídeos Sem autorização do cara Falei para ele Eu não posso Assiste o meu vídeo Analisar ou não Eis a questão que está lá Ah não Mas tudo bem Analisa Aí você me diz Não precisa publicar não Me diz se é verdade Cara Na boa Você acha que eu trabalho Para você Você acha que eu sou Seu funcionário Ou você realmente É um folgado Porque eu não vou analisar Só porque você quer Não vou analisar Só porque você quer saber Se é verdade ou não Se você quer saber Se é verdade ou não Você pergunta para o criador Daquele conteúdo Manda uma mensagem para ele Falando Cara Seu vídeo não tem bom senso Ou seu vídeo Realmente tem coisas aqui Que são falhas Vamos ter bom senso Sobre as coisas Ok Não sou eu Que vou dizer que isso é certo Ou não É você Com os seus criadores de conteúdo Se o cara não me der autorização Eu não vou analisar Nem para vocês Tá Em meio Ah não é fake Ah não Olha só Quer dizer Eu vou parar a minha vida Para fazer esse tipo de análise Não Não vou parar Tá bom Então vamos ter bom senso E vamos ter respeito Seja para com a minha vida Para com o meu tempo Que eu posso estar tratando pessoas Com câncer Estado terminal No hospital E você quer que eu analise O seu vídeo para você Falta total de bom senso Então assim Aqueles que tem dúvidas Sobre os vídeos Que foram essas perguntas Que nós respondemos Eu e os universitários Aqui Você tem que mandar Para o SpookResponde ArrobaGmail.com Tá Não para o Casas Assombradas Para o SpookResponde ArrobaGmail.com Tá É lá Que você vai ter As suas respostas Eu vou colocar em vídeo Ah eu não quero que coloque em vídeo Então não vai ter resposta Tá Porque é assim que funciona Tem uma dúvida Vai para todo mundo Tá bom É assim que funciona E A última coisa é Para aqueles que querem Realmente ajudar o canal Nós temos a nossa lojinha CasasAssombradas.com.br Com as coisas interessantes Que a gente coloca para vocês De vez em quando A gente coloca japa mala Incenso Nós temos as canecas Medalhas de São Bento E outras coisas Que vão pipocando por lá Tá E isso daí ajuda A gente aqui Continuar a nossa labuta No YouTube Nosso trabalho aqui Correndo atrás De vídeos De informação De equipamento Aprimorando coisas Para vocês Tá bom Então é isso Eu sei que os recados São tensos Mas por favor São importantes Para serem seguidos Senão eu vou continuar Deletando e-mail Deletando essas coisas Porque não tem nexo Tá São regras do canal São procedimentos Pré-estabelecidos Que nós acordamos Há muito tempo atrás Com os antigos inscritos Eles não vão ser mudados Tá É assim que funciona O dia a dia do canal Nós temos milhões De coisas aqui Nós temos milhões De responsabilidades Temos Eu trato 15 a 20 pessoas Por dia E são pessoas Que tem câncer São pessoas Que tem depressão São pessoas Que tem problemas mentais E que a gente está Atendendo Então por favor Tenha um bom senso Sobre as demandas Que vocês jogam Para a gente Tá bom É isso Não tem mais o que falar E bom Eu agradeço de coração A todos vocês Agradeço de coração Aqueles que estão entrando No canal agora Buscando aprender Conhecer E entender cada vez mais O mundo espiritual Eu agradeço muito E vejo vocês então Nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós Work all night And a drink of rum Daylight come And we won't go home Stock banana Till the morning come